A revista Lente, com sede na China Continental, relata sobre cassetetes elétricos, alimentação forçada e trabalho escravo acontecidos dentro do mais notório campo de trabalho forçado para mulheres na China. A mídia estrangeira, incluindo a NTD, durante anos vem relatando sobre o que acontece dentro do campo de concentração de Maçanjá. Mas essa é a primeira vez que uma entidade de mídia dentro da China Continental se atreveu a publicar um relato como esse. E os créditos por relatar as terríveis torturas que chocaram até mesmo estudiosos mais experientes são da própria revista Lente. Eu fiquei chocado depois de ler os relatos. Eu não imaginava que, em pleno século XXI, algo assim estivesse acontecendo. Eu não entendo como foi autorizado uma publicação com tal informação. Ela se espalhou rapidamente pela web e ainda não foi retirada. O artigo é chamado Sair de Maçanjá, baseado em um detalhado diário escrito por Liu Hua, uma ex-prisioneira. Em setembro de 2011, uma outra prisioneira conseguiu levar o diário para fora da prisão, embora não se saiba exatamente qual o destino atual de Liu Hua. De acordo com o artigo, os presos de Maçanjá são forçados a trabalhar até 14 horas por dia, fazendo calças de algodão e outras roupas. Eles só podem ir ao banheiro apenas três vezes por dia e são punidos se reclamarem. Alguns são forçados a ficar em quartos pequenos e sem ventilação durante muitos dias. Outros recebem choques elétricos com bastões ou são forçados a sentarem-se no doloroso Banco do Tigre. A revista Lente é uma subsidiária da revista Kaijing, uma publicação financeira que apresenta atitudes ousadas, dilatando os limites da comunicação estabelecidos pela censura dentro da China. As histórias de tortura em Maçanjá surgiram primeiramente há 13 anos em mídias sediadas no exterior. Em outubro de 2000, os grupos de direitos humanos no exterior informaram que 18 detentas foram despidas e forçadas a entrar dentro de uma cela masculina. Elas foram estupradas e pelo menos cinco morreram. As mulheres eram praticantes de Falun Gong. Os abusos contra praticantes de Falun Gong foi um detalhe fundamental que o artigo da revista Lente omitiu, possivelmente para garantir que o artigo não fosse censurado. Desde 1999, o regime chinês tem perseguido a prática espiritual. Na verdade, desde 2000, o site norte-americano Mingui já publicou mais de 8 mil artigos sobre as torturas acontecidas no campo de trabalho de Maçanjá contra os praticantes de Falun Gong. Agora que isso está sendo exposto, não pode mais ser encoberto. Depois que as pessoas descobriram sobre isso, muitos estão fortemente condenando Maçanjá. O sistema chinês de campos de trabalho já não se encaixa mais na sociedade atual. Deve ser abolido o mais rapidamente possível. Sair de Maçanjá até agora não foi censurado na internet chinesa. Alguns observadores acreditam que a sua publicação é um precursor para uma maior exposição do abuso que se passa nos campos de trabalhos forçados da China. Tais suposições parecem estar corretas. Na segunda-feira, 8 de abril, menos de dois dias após ter sido publicado o artigo, o governo provincial de Liaoning anunciou que vai formar uma equipe de investigadores para analisar as acusações contra o campo de trabalho de Maçanjá. Tchau. Tchau. Tchau.